Música Fala galera, como é o Araújo da Cachaçaria Nacional? Com mais um vídeo, 365 cachaças desse ano de 2018 Essa é a de número 80 Ó, uma cachaça que o meu sócio Marcos colocou lá em cima da minha mesa na Cachaçaria Nacional Como alguns sabem aí que estão acompanhando essa série Tenho gravado em lugares diferentes, na minha casa, na casa da minha sogra Porque eu acabei de ter a minha filhinha E passei lá na Cachaçaria Nacional, peguei uma pancada de cachaça Trouxe pra cá, ou pra minha casa, ou pra casa da minha sogra Pra poder continuar fazendo essa série maravilhosa, curtir o meu baby E essa aqui estava em cima lá da minha mesa O Marcos deixou pra mim Rafa, você tá esquecendo de fazer uma aqui E tem tempão que a gente experimentou Que ela é muito boa, o Marcos gosta muito Dá pra perceber pelo volume dessa garrafa aqui que ele deixou lá em cima da minha mesa E, realmente, eu tinha esquecido dela Às vezes a gente até fala pouco Mas é uma cachaça muito interessante, muito gostosa Envelhecida em barris, ou armazenada Em barris de carvalho e jequitibá A Serra Moneda era feita lá em Belo Vale, Minas Gerais A gente ainda não conhece essa alambique É uma alambique que a gente tem bastante interesse em conhecer Porque essa cachaça é muito gostosa 44% de teor alcoólico Ou seja, é uma cachaça que tem um teor alcoólico um pouco mais elevado 44% Já é uma pancadinha bem interessante Pra quem gosta de cachaça com teor alcoólico mais elevado Já tá acostumado a receber altas cargas de álcool, vamos dizer assim O que dá, praticamente, eu interpreto já Pelo menos com o meu paladar Que é quase uma picância mesmo Quando você sente esse teor alcoólico mais elevado Então vamos lá Cavalho e jequitibá Uma linda cor aqui, um amarelo palha, né Amarelo palha quase pra dourado Ótimo corpo, tá Aí você vê que o teor alcoólico realmente é elevado Olha só, escorre bem lentamente Uma das cachaças aqui da Serra que mais escorre lentamente Muito brilhante, né, muito brilhante, límpida, cristalina Não tem nada, cara É uma cachaça bem, bem bonita mesmo Eu adoro particularmente essa garrafa Eles chamam de garrafa paraíba Pelo menos aqui em Belo Horizonte, tá É o nome dela Eu adoro essa garrafa, acho ela bem legal, bem bonitinha O amarelo palha, então excelente cor, né É um pouco alto aqui, escorre bem lentamente O aroma, cara, o aroma bem... Começa com um adocicado Bem interessante E de cara, a primeira coisa que eu sinto é Tutti Frutti Cara, é muito legal você ter, né Provavelmente é a junção aí do blend Foi feito de Jequitibá com o Carvalho Que provavelmente deu essa nuance aqui de Tutti Frutti Então, cara, uma cachaça muito aromática, muito gostosa É aquela que, ó Que ao meio de sentir aqui o aroma Você já começa a querer degustar Já saliva bastante, né Aí tem um amadeirado Baunilha e um pouquinho de coco E o amadeirado Quando você vai sentindo os aromas Vai sentindo os aromas Geralmente eu gasto um bom tempo Ele vai evoluindo E pra mim, olha só Tutti Frutti Depois de identificar algumas características aqui Como a baunilha, o coco Proveniente provavelmente do Carvalho Vem o café, cara Um pouquinho de café Aroma de café Vai lá no fundo Aquele café é aquela pala de café Não sei se vocês conhecem Eu não lembro o nome aqui agora Eu sou um pouco ruim pra levar nome Mas é uma pala de café O gosto Predominantemente doce Mas ele vem E ativa bastante as papilas de sal, tá Então quando é assim Eu quase julgo que a cachaça é salgada Algumas pessoas perguntam Como é que você sabe que é doce salgado Eu faço essa análise Pela ativação das papilas sustativas de sal Que ficam do lado da língua E com isso Essa é uma cachaça que Provavelmente pelo teor alcoólico Ela é um pouco picante E ela é um pouquinho adstringente Que isso, gente, não é defeito, tá Não tem absolutamente nada a ver Uma característica da cachaça Provavelmente proveniente Aí dos envelhecimentos Do jeitibá Que pode ter passado Que dá uma nuance um pouco cítrica E aí pode ser um pouco adstringente E não tem nada a ver de defeito Então a adstringência é aquela Quando você come uma fruta verde Como por exemplo a maçã verde E amarra um pouquinho aqui Do lado da língua Eu praticamente adoro essa sensação Então ela é um pouquinho Bem de leve adstringente Um retroposto bem agradável Amadeirado e forte, tá Vamos lá, vou provar mais um pouquinho Olha, que é teu gosto bem gostoso Bem amadeirado Então a cachaça com uma pegada alcoólica Alta, mas bem equilibrada No sentido de que Você consegue beber tranquilo Mesmo não estando acostumado Com as cachaças que tem Um teor alcoólico um pouquinho mais elevado E aí a proposta é interessante Por quê? Com o Jequitibá Ele não deu aquela pancadona de madeira E junto com o teor alcoólico Porque senão ele podia desequilibrar Essa cachaça Podia ficar muito Com o teor alcoólico elevado Com muita madeira E poderia assustar E aí só paladar muito Que está acostumado com coisa bem Poderia ficar agressivo até Aquele paladar que consegue Que gosta dessa coisa bem forte Então está bem equilibrada Não briga que a madeira Não briga com o teor alcoólico E está com uma ótima riqueza sensorial Aromática E no paladar também bem gostoso Bem equilibrado A palavra aqui é bem equilibrada Então Olha só Eu julguei aqui uma nota 8 Uma ótima nota Uma nota de medalha Eu não sei Sinceramente Eu não verifiquei antes Se essa cachaça tem medalha ou não Mas é uma cachaça bem interessante Talvez no concurso Eu não sei Alguns concursos que a gente conhece Algumas pessoas não são Por exemplo Do rango da cachaça E às vezes Os julgados gostam De cachaças Com teor alcoólico Menos elevado Alguns Obviamente a gente conhece Por exemplo De Bruxelas Tinha o João Tinha a Aline Tinha outros caras feras lá Com certeza Entende cachaça E já está acostumado Com esse teor alcoólico elevado E aí consegue sentir Essa riqueza sensorial Junto com teor alcoólico Consegue julgar E achar Prazer Vamos dizer assim Aumentar a nota Para dar uma medalha Não sei se ela tem medalha Se o produtor dela ver Pode passar para a gente Que a gente coloca Aqui embaixo do vídeo Coloca lá na descrição No site da Cachaçaria Nacional Mas é uma cachaça Para ganhar a medalha de ouro Beleza? No meu paladar Uma ótima cachaça O Marcos tinha razão E tem razão Valeu Marcos E é isso Antes de mais nada Já peço para você Deixar o seu gostei O seu like Deixar o seu comentário Ajudar a espalhar A cultura cachaceira Seja o embaixador da cachaça Se você curte cachaça Na sua região Fala para todo mundo Que tem cachaça excelente Que o povo que não conhece Deve conhecer Quem bebe outros destilados Tem que beber cachaça Nosso produto Genuinamente brasileiro Beleza? Então é isso Muito obrigado E te vejo no próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho